Pra ir meus manos Eu sou tipo um do que eu faço Que quebro sua banda, sou eu mesmo E sou mais rápido que o flash Valeu Lucas Lima, é nóis Parece que Gabi não gosta de negociar com o Toduro KKKKK Calma aí É ó Que você vai me ferir e agota É ó Acho que o Toduro tá aí, ele consegue vender Toduro porra, o cara não sabe nem ligar Não sabe porra nenhuma, caralho Vou fazer consulta com o Toduro, irmão Porra, fala que achou o dinheiro na rua, caralho Não, a gente não pode vender a mais Mas você conseguir desenrolar pra gente poder vender Deixa eu me botar de novo Que você vai me ferir e agota É ó Acho que o Toduro tá aí, ele consegue vender Toduro porra, o cara não sabe nem ligar Não sabe porra nenhuma, caralho Vou fazer consulta com o Toduro, irmão Porra, fala que achou o dinheiro na rua, caralho Não, mano, a gente não pode vender a mais Mas você conseguir desenrolar pra gente poder vender Família, mano Eu conheço o Gab, tá ligado Fora do RP Tá ligado Eu conheço o Gab fora do RP Mano, de verdade mesmo Acho que ele fez, ele só brincou mesmo Nem vou levar pro coração Tipo, foi mó na brincadeira mesmo Foi uma zoeira aqui Tá ligado, tinha umas pessoas falando lá Mas, mano, foi totalmente na brincadeira Com certeza foi uma brincadeira, mano Não tem nem o que falar aqui, tá ligado Ele deu uma zoada, tá ligado De uma descontraída e tal Gosto dele demais Falo com ele fora aqui Só que as pessoas clipam, tá ligado O que fode é os clipadores, tá ligado Os clipadores botam uns bagulho muito nada a ver Tá ligado Pro cara tentar reagir aqui E dar um frame na pessoa E um bagulho assim errado Mas, mano, eu falo com o Gab direto Trombei o Gab no aniversário do Pio Tá ligado Joguei bola mais o Gab Zoei mais o Gab Quem acompanha meus stories Sabe que a gente sempre reage junto Então, mano, isso aqui foi totalmente uma brincadeira Tá ligado Ele tá zoando, tá ligado Até andei comentando umas paradas lá Com os caras lá Com as pessoas que estavam comentando lá também Tá ligado É... Mano, é isso, né, mano Tipo Gosto do Gab pra caramba Isso aqui não diminui o quanto que eu gosto dele Tá ligado É, tipo O Pio vai fazer lá É um bagulho chato É, mano Mas, mano É zoeira, tá ligado É um bagulho de zoeira E é igual eu falo pra vocês Tá ligado, família Mano Nós ainda vai conquistar muito espaço Ainda dentro do RP E eu falo pra vocês Estão batalhando cada dia mais pra isso Mano Nós vai conquistar nosso espaço E é isso, mano Tá ligado Vamos que vamos Rapaziada Deixa o...